Branco! Branco? Não, é white! Branco e branco! São dois pra pegar o jet ski! Pegou uma cerveira aqui! Boca aí, ó! Seu copo tá onde? Tá aqui, ó! Vou filmar os caras ali de jet ski! Caralho, passou igual uma bala ali! Pega, pega, pretinho! Rodrigo, né não? Rodrigo tá lá fora, tirando dele lá! E aí, seu copo! Abre pra nós! Tem aqui, ó! Tinha! Tinha! Acabou mesmo! A música, o sonzão! Melhor peixe esse aqui, a gente não pega aqui nunca! Perua é só no alto mar! Perua é só no alto mar! Vai ali! Vai ali! Vai ali no Ledi que é um monte! Ledi é careiro! Tinha, né? Tinha! Ald framework!